Olá pessoal, hoje vou-vos falar sobre um livro. Francisco Salgueiro, O Fim da Inocência. Já saiu também o filme no cinema. É um livro que se lê muito bem, rápido e que prende. Vocês, se gostarem do tema, comecem a ler num sábado, no domingo, se forem bons leitores, têm o livro terminado. É muito interessante, fala sobre o mundo dos adolescentes. É uma história centrada numa rapariga adolescente que conta as aventuras e desventuras que ela passa na escola e as histórias que se passam com ela. Recomendo. E para quem gostar, existe também uma sequela que é O Fim da Inocência 2, também do autor Francisco Salgueiro. À semelhança do Fim da Inocência 1, em vez de ser uma adolescente feminina, é então um adolescente masculino. Recomendo. Obrigado.